Sucesso, meu amigo, é o saqueiro! Olha o suívio do raqueiro aí! E não dá pra fazer pra eles, só pra eles lindas! Ficou roubado e muito ciumento E eu só lamento, que tinha muito demais, você não acredita Correndo o faredão, que namorou, conturbado e muito ciumento Ficou roubado e muito ciumento, que tinha muito demais, você não acredita Não faz isso comigo, você mandou na minha vida Agora eu tô, tô no ouvido, Pablo Pensando em você e cada vez apaixonado E cada volta é um recomeço Você fala que não, mas eu não quero Agora, mas eu vou de cama Eu tô pensando em você e cada vez apaixonado E cada volta é um recomeço Se vai para eu meu ma... Vai! A Baba do Cici! Lume da Gaia! Lume da Gaia! Pareado aqui do Tava! Mamor e conturbado e muito ciumento E terminou de novo E eu só lamento, que tinha muitoacağız Ficouレê, que tinha muito tempo Cifou trem, que chamou da minhaimes Mamor e conturbado e muito ciumento E terminou de novo, e eu só lavei, e tinha um mundo e mas você não acredita Pois não faz isso comigo, você roubou na minha vida, agora eu tô Pensando em ver você e cada vez apaixonado, e cada volta é um recomeço Você fala de mim, pois eu não vou Pensando em ver você e cada vez apaixonado, e cada volta é um recomeço Eu sou pai lá de mim, pois eu não vou é descenso Essa daqui vai estourar no paredão de funfão do paredão Foi pro baile muito doida, só vim de sem mover, só tem dois oito anos e que vai Foi pro baile muito doida, só vim de sem mover, só tem dois oito anos e que vai acontecer Vai dar PT, vai dar 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 Mistura um tec PM, bom negar mesmo, e vou gravando Só tem dois oito anos e que vai acontecer Antímato e que vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar pt, vai dar, vai dar pt Vai dar pt, vai dar, vai dar pt, vai dar pt Vai, vai dar pt, vai dar, vai dar pt Vai dar pt, vai dar, vai dar pt Vai, vai, o filho do ragueiro E o trabalho importa desde quando Isso é isso, papai Vamos no Paraná A vida e sem poder Só tem dois, oito anos, o que vai? Foi por mais limbo de dor A vida e sem poder Só tem dois, oito anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar 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 Misturou pra que limpa, liga, meu, foi pra Olha o que vai Misturou pra que limpa, liga, meu, foi pra Só tem dois, oito anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar 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 Vai dar, vai dar Vai dar, vai dar PT, 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 vai dar PT, vai dar PT Vai Ticci, vai Eu também sou viciado em São Tomotino, menino É que viciado em São Tomotino Vai, vai, vamos embora Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você A vida inteira Eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você A vida inteira Eu tô querendo te ver Fernando, não pare não É Fernando Mudou o número do WhatsApp Mas não me vejo mais nas redes sociais Parece que esqueceu Puxa e maré Vagão, vaga, 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 Arthur Samuel Buscava de fazer Mas foi assim que você quis Ficou pensando como é que estás Será que você tá feliz? Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você A vida inteira Eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Eu tô gostando de você Ficou pensando como é que está feliz Eu tô gostando de você Eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Tira o cabelo dos olhos Vão, vão do paredão, meu irmão Naldinho do paredão Naldinho do paredão Vem na pegada do vaqueiro que é diferente Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando A vida inteira Eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Pronto Tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você A vida inteira Eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Mudou o número do WhatsApp Já não lhe vejo mais nas redes sociais Parei que eu também sou viciado em som do motivo Por que quem não me liga mais Se a minha vida é tentar em você Mas foi assim que você quis Ficou pensando como é que está Será que você está feliz? Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você A vida inteira Marcelo Cidereza Moral, moral Eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de chocolate Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você A vida inteira E eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Rapaziada do Carioca Rapaziada do Carioca Rapaziada do Carioca no Brasil E dia 11 Dia 10, 11, 12 Tem vaquejada do Carioca E não vem o Brasil Cícero Salles Cícero Show Marcelo Cidere, gravar aí Marcelo E mostra o Carinana E mostra o Carinana E hoje eu acabei sentindo falta Vamos lá no barinão O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Eu de batom no meu espelho E do meu pão Eu travo e sei no tal E jogar Está bonitinha Tudo empoeirado Já faz mais de um mês A última vez Mas parece que foi Floral tá bom e pouco, né? E a saudade não Só restou o coração vazio E o resto você levou E vou rodar toda a cidade de Prazer de volta, meu amor Mas só restou o coração E o resto você Você levou, foi tudo Vou rodar toda a cidade de Prazer de volta, meu amor Vai, meu Cici Sucesso em Carinana Vai tocar no paredão do vovó E na uri também, hein? Grava aí, Marcelo Marcelo Cidere, esparado E hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro Vai cantando aí Eu já tomava guarda Foi logo de manhã No meu espelho E no meu quarto Apedias, apedias Meu gado Eita empoeirado Já faz mais um mês Já faz mais um mês Toda vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio E o resto você Eu vou rodar toda a cidade de Prazer de volta, meu amor Só restou o coração vazio Só restou o coração vazio E a marra foi Você deixou Não vou rodar toda a cidade de Prazer de volta, meu amor Vai, vai E do raqueiro Alô, GG de Uou Em nome de Zé Carimbra Do sonho de eventos E dia 30 Eu tô na palmeirinha, hein? Eu tô com o Rafael do Corpo Com o moleque caminhão E pico do craque Hoje é o dia Que vai mudar a minha vida Todo altar Ju vai começar Mais violinos tocando A noiva do lado Coração acelerado O padre Hoje é lotada O padre perguntou Quem é o bem Contra essa união Aqui presente Fale agora O cálice pra sempre E aí, foi o que eu disse? Meus amores antigos Com pena me olhando E ainda bem Pra ir da cama Com o celular tocando Vai! Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Rida de casada é boa Sonhei que tava me casando E gosto de escorde agora Foi rida de Marcelo Cediras Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Rida de casada é boa Cê perde o padre solteiro Tava me casando E acordei Rapaz, casal, banda Percebou, mas E tá gostoso, papai Vai estourar no paredão do vovã Passa o cedro Passa o cedro Contra essa ONI Coloquinha Presente Vale agora o cálice pra sempre Mas eu olhei pra trás Meus amigos chorando Os meus amores antigos Com pena me olhando E ainda bem Pra ir da cama Com o celular tocando Saúde Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Rida de casada é boa Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Rida de casada é boa Só perco essa minha vida solteira Mais um sucesso do meu amigo A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Iria tá com ela e ela quis sonhar o vaqueiro A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Iria tá com ela e ela quis E ela quis e foi show Ela quis e foi show E não com o vaqueiro dela vai fazer amor E se foi show Ela quis Vai lá bebendo virina E doida pra Mas se tu quer fazer amor Pode ir Vamos lá no paredão Tá estouradinho Tu quer fazer amor Pode ir E vaqueira atualizado E doida pra fazer amor Ela quis e foi show Ela quis e foi show Iria tá com ela e ela quis e foi Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Iria tá com ela e ela quis e foi show E não com o vaqueiro doida pra fazer amor E não com o vaqueiro doida pra fazer amor E não com o vaqueiro doida pra fazer amor E dia 30 E dia 30 de setembro eu tô na fazenda Eu tô no vaqueiro doida pra fazer amor Iria umaечь da mulher E eu vizinha E kalian飾a Ehte pra fazer amor É só cebo que ela Him Vai Vai É o Imperial É były Foi pouco mãe Vai Volvando Varedão Viredão do Jeremias É diferente É difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Olha que a gente vai se amar, Aline, Edna e Carol Aqui pra cama É difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Olha que a gente vai se amar E vem comigo aqui pra cama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Amor, sou esse cara que você está vendo Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama É difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Olha que a gente vai se amar E vem comigo aqui pra cama É difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Olha que a gente vai se amar Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento E você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Rafa Imperial Tá te fazendo o nosso amigo Olha o seu hígado Meu amigo Roberto Mix Aguenta pra falar que o Inis só aguenta Amigo Inis Música 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 Toquei meu carro no bar Não sabe o que eu fiz Todo mundo tá sem entender Minha mulher já mandou devolver Toquei meu carro no bar Não sabe o que eu fiz Todo mundo tá sem entender Minha mulher já mandou devolver Devolvo não Devolvo não O boda é conselheiro O boda é bom de opinião Devolvo não Devolvo não O boda é conselheiro É sucesso do gulão Pode amigo me der conselho Devolvo não bebo Devolvo não bebo Bebe, vai Bebe, desce, desce E desce Pois tem que respeitar O boda ele vai nascer Equipe viciado em solto motivo Porque meu carro não bode Sabe o que eu fiz Entendeu Minha mulher já mandou devolver Porque meu carro não bode Sabe o que eu fiz Eu sou da sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher já mandou devolver Devolvo não Devolvo não Marcelo C.D. Tá estourado Do bovão Devolvo não Devolvo não Olha sucesso do bovão Pode amigo me der um conselho Devolvo não bebo Devolvo não bebo E a novinha vai fazer o que Desce, desce Vai amostrar Vai ter que respeitar O boda ele vai nascer Eu me bombou Essa rara Aferias Vai chegar, viu? Isso é Renato Moura e Ciclo do Vaqueiro! Alô, Marley! É o novo hit do verão, pra ser alto o gi Ele joga o gol contra o alto, não dá pra resistir Sem tanta paga de santinho, que o clima tá bom Vai desce, sobe, quebra e esquina, mostrando o seu dom Eu vou de pome de testiroxando Olha os ouvidos dançando em cima do sol Eu vou de pome de testiroxando Olha os vizinhos dançando em cima do sol Eu vou mandar gravir bater Eu quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar Matheus mexer Eu quero ver o bumbum mexer É o novo hit do verão, pra ser alto o giro Ele joga o gol contra o alto, não dá pra resistir E senta a paga de santinho, que o clima tá bom Vai desce, sobe, quebra e esquina, mostrando o seu dom Eu vou de pome de testiroxando Olha os ouvidos dançando em cima do sol Eu vou de pome de testiroxando Olha os ouvidos dançando em cima do sol Olha os ouvidos dançando em cima do sol Eu vou mandar gravir bater Eu quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar gravir bater Eu quero ver o bumbum mexer Eu quero ver o bumbum mexer A sua sorte é que você beija bem, hein, cara Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando minha promessa Eu tentei não tocar mais o seu nome Mas de cada três palavras, nunca me interessa Você é o problema que eu quero ter Pelo sabendo que eu não consigo resolver Roberto Mix Eu tô com medo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Acho que se beija bem Você é coisa boa que eu aprendi a amar Sabe o que você tem? Acho que se beija bem Só me diga isso Por quê? Mas de que eu vou voltar Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando minha promessa Eu tentei não tocar mais o seu nome Mas de cada três palavras, nunca me interessa Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Só que se beija bem Pois tem a cada forma que eu aprendi a amar Sabe o que você tem? Só me desmai no pé Sabe que eu vou voltar A lousão para o meu amigo Lupe, a cidade de Caritaba Galera de Caritaba Lupe da Gaia Agora tá com o tempo pra me desmai Agora se a mãe viu a ligar Eu sei que esse negócio vai doer agora Arrume minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Cario na rocina, você escudiu Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, irmão Fernando do Paredão A mala é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou Agora vê se aprenda a dar valor Mas dá mensagem de fazer amor Uou, uou, uou A mala é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou Agora vê se aprenda a dar valor Mas dá mensagem de fazer amor Uou, 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 uou Uou, uou, uou O amigo bate todo soltário É, agora dá pra pensar e escutar O bebê da Gaia Eu sei que esse negócio vai doer agora Arrume minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Cario na rocina, você escudiu Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô sentindo A mala é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou Agora vê se aprenda a dar valor Mas dá mensagem de fazer amor Uou, uou, uou A mala é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou Agora vê se aprenda a dar valor Mas dá mensagem de fazer amor Uou, uou, uou A mala é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou Agora vê se aprenda a dar valor Mas dá mensagem de fazer amor Uou, 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 uou Ui Ui Aí você escolhe a melhor amor Aí você arruma o seu cabelo Sai com quem é seu amigo Me diz que o bom da vida é ser solteiro E se adiantou alguma coisa Procurar abrindo passageiro Beijar um quadro sem futebol Um beijo que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim não tem jeito Aí lembrou de mim não tem jeito Beijou a boca errada Lembrou da nossa estrada Lembrou da mão gelada Lembrou da minha suberta Eu sei se alguém tem feito O que você não espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente completa E vai voltar pra mim Se for o bom pé Eu sei se alguém tem feito O que você não espera Eu era, eu era, eu era Agora vem Aí você escolhe a melhor amor Aí você arruma o seu cabelo Sai com quem é seu amigo louco Quem diz que o bom da vida é ser solteiro E se adiantou alguma coisa Procurar abrindo passageiro Beijar um quadro sem futebol Um beijo que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim não tem jeito Aí lembrou de mim não tem jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou no mão gelada Lembrou da minha cometa Eu sei se alguém sei do que você não espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente completa E vai voltar pra mim Se for o bom pé Vou ver se alguém tem feito O que você não espera Eu era, eu era, eu era Eu sou o Renato Morecinho do Bateiro Alô, Cisero Salles Alô, Cisero Salles Alô, Cisero Salles Com o teu amor Nocauteou Me conteou Veio a tona Fui a lona Foi que eu Seu amor Me pegou Você bateu no corte Com o teu amor Nocauteou Me conteou Veio a tona Fui a lona Foi que eu Vai Simbora Sempre fui guerreira Mas foi de primeira Pra mim me defesa Coração perdeu A luta sim A desprevedeira Vida de solteiro Quero sexta-feira Estar contigo na minha cama Juntos do ladinho Me fez a noite inteira Estar aqui na banheira Vou te dar coceira Quero do início até o fim Me fixa o olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui a lona Com o teu Seu amor Me pegou Você bateu tão forte Com o teu amor Nocauteou Me conteou Me conteou Veio a tona Fui a lona Foi que eu Seu amor Me pegou Você bateu tão forte Com o teu amor Nocauteou Me conteou Veio a tona Fui a lona Foi que eu Sempre fui guerreira Mas foi de primeira Me vi Defesa o coração Perdeu a luta sim A desprevedeira Vida de solteiro Quero sexta-feira Estar contigo na minha cama Juntos do ladinho Me fez a noite inteira Estar aqui na banheira Vou te dar coceira Quero do início até o fim E fiz seu olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui a lona Não sei Seu amor Me pegou Você bateu tão forte Com o teu amor Nocauteou Nocauteou Me conteou Me conteou Feio a tona Fui a lona Foi que eu Seu amor Me pegou Veio a Deus Não gosto Com o teu amor Nocauteou Me conteou Me conteou Feio a tona Fui a lona Foi que eu Fui a lona Fui a lona Fui a lona Do empresário forte Fui a lona Atrás Me excluiu Do vencido atrizado Nem meu nome Consegue Lembrar mais Eu não sei Se você tá feliz Eu só sei Que o nosso amor Morreu É mentira Se disser que é da minha É verdade Se falar que me esqueceu Eu não sei Se você tá feliz Eu só sei Que o nosso amor Morreu É mentira Se disser que é da minha É verdade Se falar que me esqueceu Vai A pisadinha do Raquel Nesta esfera Nesta esfera Nesta esfera Vai Ou Sem de som Roberto Bispo Irmão Olha que você hoje Não precisa mais de mim Pouco a pouco Nós não se acabou Ao contrário do passado Tão recente Quando a gente se deixou Tão voltou De repente E você compreendeu E percebeu Que ninguém é de ninguém Me falar E agora Eu tenho pressa Com você Está tudo muito bem Eu não sei Se você tá feliz Eu só sei Que o nosso amor Morreu É mentira Se disser que é da minha É verdade Se falar que me esqueceu Vai E é mentira Se disser que é da minha É verdade Se falar que me esqueceu Vai Amizade E foi meu primeiro amor Eu sou o vaqueiro vaidoso Sou o vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar o meu amor Solta na pesada do raqueiro Solta na pesada do raqueiro Marcelo CD Vai se sim E dia trinta Eu tô na ponderia Eu sou o vaqueiro vaidoso Sou o vaqueiro sonhador Eu não lembro com a vorena Eu sou o vaqueiro vaidoso Eu sou o vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor O meu patrão O seu cavalo Está de peito rasgado De tanto correr no mar Eu sempre apaixonado Mas vou levando a morena E a galera do amaro Mas eu vou levando a morena Na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu Porque o bicho soltou E quando eu abriu a porteira No marco Ele entrou Mas vou levando a morena Que foi meu primeiro amor E eu vou levando a morena Que foi meu primeiro amor Olha eu pedi ao fazendeiro Na casa Ele disse a minha filha Eu fui nessa casa com o engenheiro Que foi meu primeiro amor 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 Que se deu mal Que se deu mal E que nunca penso Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Tocou certo pelo duvidoso Coração teimoso só dar isso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Tocou certo pelo duvidoso Coração teimoso só dar isso aí E o povo vai cantar assim Quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora E quem chora hoje Quem sorria hoje chora Pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora Foi o Indes Logo logo ele tá no seu lugar, Cicinho Logo logo ele tá no lugar do pai dele lá em Caninana Grava aí Marcelo Cedês, mostra o Wilton Valeu Indes, meu amigo, obrigado Swig do vaqueiro, vai solta essa desgraça Oi, porrazinho Eu olhei pra ele e disse Vestilho eu vendeu meu gato E o vestido eu recomei O boi é que me lhe dá Cedeu lá no Temaduque Juna loucura também tem Eu atravesso o Viena Só a fim de ver meu bem Jons e Matias eu vou embora Se Deus quiser o ano de ver o pai de novo, papai Ele é a pedra do caminho E deixe tudo livrinho Pereno da madrugada E nem eu vou embora Olha a pisada do vaqueiro Mamã no paredão Maldinho e o paredão Se meu burro tá salado Laureliano foi quem salvou Eu atravesso o Viena Só não deixo meu amor Mineirinho eu vou embora Vou buscar o meu amor Vai Torró do RL Valeu meu gente, vamos cá agora Cuna gordinha Cuna gordinha Apedia Assim, assim, assim Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Vai Bota a sela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Que o vaqueiro quer dançar Bota a bebida Fazia terceira na rua No raque Olha o sul E vai lá batendo Olha o sul Brinquendo Olha o sul E vai lá batendo Olha o sul E vai lá batendo Eu sigo a cachoeira Na boca Na mulherada Hoje é goste de som Eu quero ir ver Marcelo Cedeu Tá rasgando Coletodinho Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer Eu tô no carinho Tá me roubando Tá é pra descer Pois é fomeiro Puxo Falei que o vaqueiro quer dançar Até o dia Vai Vai Marcelo Cedeu Valeu minha gente Até a próxima se Deus quiser E ele é de querer Valeu Farias Brito Valeu Valeu Tchau Doutor Zé Mario Obrigado prefeito Joãozinho Matias Valeu Fiquem com Deus Até a próxima se Deus quiser Até a próxima se Deus quiser